Sobra a mão, moleque! Sobra a mão, moleque! Sobra a mão, moleque! E o banheiro também deixa tudo no lugar! Você, quem sabe que essa é bebe? Bebe! Faz o barco! Quem me percebe assim? Por favor, você pode tomar! Para ter um frio de colegas Eu vou cantar! Quem me percebe assim? Por favor, você pode tomar! Vejo o barco! Eu sou o barco! Tudo sua maneira? Samba que é de novo! É o sabor que a tristeza passa! Sempre não passa a mão! E a cabeça é só dar! Eu sou o barco! Só o barco! Quem o pode resolver deixa tudo no lugar! Canta aí! Canta aí! Canta aí! Canta aí! Canta! 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 Obrigado por assistir!